Então pessoal, vocês estão vendo aí o evento de Lula, vocês vão ver o evento de Lula aí do Santo, aí quem está em primeiro lugar nas pesquisas, em Contagem, Minas Gerais, vocês vão ver aí a multidão de gente que tem, e no final do vídeo aí você vai ver mais à noite um pouquinho a quantidade de pessoas que tinha no evento. Assista, compartilhe e até o próximo vídeo. Então pessoal, quero aproveitar aqui e mandar um abraço para o pessoal de Campo do Buriti, Piauí, especialmente ao Givaldo. 10 de maio de 2022, aqui estamos no terraço aqui do Multimarkes, aqui na Praça Semiga. Olha o mega evento do PT aqui, o mega evento. Olha o espaço aqui, aqui em cima. Olha o mega evento do PT aqui, contagem, hoje, 10 de maio. Brasil, contente, no ano e presidente, Brasil.